Exercício 9. O quadro refere-se a 4 circuitos elétricos diferentes, todos com duas lâmpadas em paralelo, como mostra o esquema. Complete o quadro substituindo os números de 1 a 4 pelos valores corretos. Tenho aqui então 4 circuitos, circuito A, B, C, D, e nestas 3 colunas eu tenho aqui a intensidade da corrente elétrica. Agora, onde? Se vocês repararem, eu tenho aqui no meu ramo principal este amperímetro. Nesta ramificação eu tenho este amperímetro A2 e por fim nesta outra ramificação eu tenho aqui o meu amperímetro A1. Então, este amperímetro A1 estará a indicar a intensidade da corrente elétrica, que é a que está presente aqui nesta coluna. Aqui este A2 eu tenho a intensidade da corrente I2, que são os valores que estão aqui nesta coluna. Agora, falta o quê? Falta explorar como é que varia a intensidade da corrente elétrica ao longo de diferentes circuitos. Vamos começar por ver então como é que ela varia num circuito onde há uma associação de lâmpadas em paralelo. Pronto, tenho então aqui uma associação de 3 lâmpadas exatamente iguais que estão associadas em paralelo. Tenho em cada ramificação um amperímetro que está instalado em série e aqui no meu ramo principal eu tenho também um amperímetro instalado em série. Este amperímetro irá determinar o valor da quantia elétrica apenas neste ramo principal. Este amperímetro que está aqui irá indicar o valor da quantia elétrica apenas nesta ramificação. Este amperímetro irá indicar a quantia elétrica nesta ramificação e este apenas nesta ramificação. Vou fechar agora o meu interruptor para começar a tirar aqui conclusões. Fecho o interruptor, ligo as lâmpadas e tenho aqui no meu ramo principal a minha pilha ou a minha fonte de alimentação. E depois de fechar então aqui o meu interruptor vejo que as cargas elétricas estão em movimento, isto é, há corrente elétrica. Aqui assim neste nó há uma divisão das cargas elétricas, isto é, umas seguem este percurso ou este truço e também esta ramificação. Enquanto que outras vão seguir este outro caminho. Aqui assim neste ponto há uma nova divisão em que algumas cargas seguem esta ramificação e as restantes vão seguir esta outra ramificação. Aqui assim neste nó há uma primeira junição de cargas. Está havendo uma junição das cargas que vêm desta ramificação com as que vêm desta ramificação e finalmente aqui neste nó acaba por haver uma junição total das cargas em que eu obtenho aqui a intensidade total da corrente elétrica que está a ser produzida e que está a percorrer este circuito. Agora, qual é a minha relação? Em primeiro lugar eu consigo ver que o valor da quanta elétrica em cada ramificação, aqui, 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 é menor do que a quanta elétrica registrada no ramo principal. Que é este que está aqui, no ramo principal eu tenho uma corrente de 2.7, 2.70 amperes. Nas ramificações eu tenho um valor da quanta elétrica igual a 0,90 amperes. Mais, que outra conclusão posso eu tirar daqui? Como eu já tinha dito, aqui assim no ramo principal há novamente uma junição a todas as cargas que estão a atravessar aqui o meu circuito. Então, eu posso considerar que a intensidade do ramo principal e ramo principal será igual à intensidade da corrente elétrica que está a ser atravessada aqui nesta primeira ramificação. E de 1, mais a intensidade da quanta elétrica que está a passar aqui nesta segunda ramificação. E de 2, mais a intensidade da quanta elétrica da terceira ramificação. Então, a primeira ramificação tem aqui 0,90 amperes, mais 0,90 amperes, mais 0,90 amperes. Isto vai dar quanto? Isto vai dar 2,70 amperes. Observando aqui o amperímetro instalado no ramo principal, eu vejo que os valores são iguais. Então, qual é a conclusão que eu tiro daqui a 100? O valor da corrente elétrica no ramo principal é igual à soma dos valores da corrente elétrica em cada uma das lâmpadas que está instalada nas diferentes ramificações. Isto é, isto é para lâmpadas iguais. E se as lâmpadas fossem diferentes, será que mantinha-se a mesma relação? Para isso, eu vou alterar esta lâmpada. Eu consigo ver que esta lâmpada que está aqui nesta segunda ramificação é diferente das outras, porque o seu brilho é bem menor do que o brilho existente nas outras lâmpadas. Posso também constatar que a intensidade da corrente nesta ramificação é igual a 0,90 amperes, nesta ramificação 0,90 e aqui 0,2 amperes. Pronto, agora, aplicando a mesma relação, a intensidade da quantia elétrica no ramo principal, eu vou designar aqui por RP, ramo principal, é igual ao valor que está registrado aqui neste amperímetro. Então, é igual a 1,92 amperes. Na primeira ramificação, tenho aqui 0,90 amperes, mais. Na segunda ramificação, 0,2 amperes. Na terceira ramificação, tenho 0,90 amperes. Somando isto tudo, eu fico também com 1,92 amperes, 1,92 amperes, o que é uma proposição verdadeira. Então, a conclusão, esta relação, esta regra, que me diz que o valor da corrente elétrica no ramo principal é igual à suma dos valores da corrente elétrica em cada uma das lâmpadas existentes nestas ramificações, também é válida para situações em que as lâmpadas são diferentes. A seguir, tenho aqui um circuito em que as três pilhas estão associadas em série. Tenho também 4 amperímetros que estão instalados em pontos diferentes do circuito. Tenho aqui uma pilha que é exatamente igual a esta que está aqui. Um interruptor. E agora, venho fechar aqui o meu interruptor. E vejo que cada uma destas lâmpadas entra em funcionamento. Já agora, estas três lâmpadas são exatamente também iguais. E o que é que eu reparo? Eu reparo que aqui este amperímetro marca 0,30 amperes. Este amperímetro 0,30 amperes. Este também 0,30 amperes. E este também 0,30 amperes. Então, qual é a conclusão que eu tiro aqui, assim, do valor da corrente elétrica no circuito em que as lâmpadas estão instaladas em série? Num circuito em que existe uma associação de lâmpadas em série, a corrente elétrica tem o mesmo valor em qualquer lâmpada, em qualquer ponto do circuito. Em cima, e usando o quadro síntese da página CP55, então, numa associação de lâmpadas em série, a corrente elétrica é igual em qualquer uma destas lâmpadas. Numa associação de lâmpadas em paralelo, a corrente elétrica do ramo principal é igual à suma do valor da corrente elétrica em cada uma das lâmpadas que estão instaladas em ramos diferentes. Agora, este IL1, a intensidade da corrente elétrica na lâmpada 1, tanto pode ser igual ou diferente da intensidade da corrente elétrica na lâmpada L2. Isto vai depender, essencialmente, da lâmpada em si, se essas são iguais ou se forem diferentes. Se forem diferentes, então, o IL1 será certamente diferente do IL2. Se forem iguais, então, IL1 será igual a IL2. Se essas lâmpadas que estão aqui assim forem iguais, será que a intensidade da corrente elétrica se mantém constante? Vamos ver. E vou alterar, então, esta lâmpada. E eu consigo ver, aqui, que o brilho é diferente. Esta lâmpada, relativamente às outras duas, tem um... O seu brilho é diferente. No entanto, a intensidade da corrente elétrica, esta, mantém-se sempre constante. 0,45, 0,45, 0,45, 0,45 A. Solvendo, então, aqui, este exercício, para o circuito A, o meu I vai ser igual a I de 1 mais I de 2. Então, o meu I, é o que eu quero calcular. O meu I de 1 é igual a 1,3 A mais I de 2 é igual a 2,2 A. Então, o meu I vai ser igual a 3,5 A. Então, aqui, eu vou colocar 3,5 A. Aplicando o mesmo raciocínio agora para o circuito B, a intensidade registrada no ramo principal é igual a 25 miliamperes. A intensidade registrada no ramo, na primeira ramificação, é igual a 1,3 A, é igual a 10 miliamperes. E eu quero descobrir qual é o I de 2. Então, tenho de isolar o I de 2, estes 10 miliamperes passam para aqui, me dou o sinal e fico com 25 miliamperes menos 10 miliamperes, que é igual ao meu, a intensidade da corrente elétrica, que está a atravessar aqui esta lâmpada L1. Então, o meu I de 2 vai ser igual a 15 miliamperes. No exemplo C, vou aplicar aqui sempre a mesma regra, isto não há que enganar. A intensidade do ramo principal é igual a 150 miliamperes. E de 1 é o que eu quero calcular. I de 2 é igual a 30 miliamperes. O que é que eu vou fazer? Para isolar o I, este 30 muda de membro e vai alterar o seu sinal. Então, o meu I de 1 será igual a 150 miliamperes menos 30 miliamperes. I de 1 será igual a 120 miliamperes. Finalmente, aqui, na opção D, vocês têm que ter atenção a este pormenor. é que eu tenho aqui miliamperes e aqui tenho apenas amperes. Mas vocês já sabem o que é que significa este mili. Então, o que é que significa um mili? Mili significa vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu fico com. Se M, que é mili, é a mesma coisa do que T, vezes 10 elevado a menos 3, U, também posso dizer que é vezes 0,001. Passando isto para a anotação científica, eu fico com 10 elevado a menos 3. Eu tenho aqui 650 miliamperes. Então, eu fico com 650 vezes 0,001 amperes. O que é igual a 0,65 amperes. Agora, aplicando a mesma regra, quero obter a intensidade da corrente elétrica no ramo principal. Isto será igual à intensidade no ramo a intensidade I de 1 vai ser igual a 0,65 amperes mais intensidade I de 2 é igual a 1,1 amperes. Isto vai dar uma intensidade total igual a 1,75 amperes. amperes. 0,032 , attirem... de 1.